É tempo de amor E o vento se acalma O céu fica azul Por dentro da alma Te sinto na paz Que tem nas campinas Nas águas puras claras Que brotam das minas É tempo de amor De curar a dor Luz na escuridão Seu beijo cheio de paixão É tempo de amor De curar a dor Luz na escuridão Seu beijo cheio de paixão Te sinto na paz Que tem nas campinas Nas águas puras claras Que brotam das minas É tempo de amor De curar a dor Luz na escuridão Seu beijo cheio de paixão Seu beijo cheio de paixão É tempo de amor Luz na escuridão De curar a dor Luz na escuridão Seu beijo cheio de paixão Seu beijo cheio de paixão E o que é 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 que O que é isso?